Eu encontrei aqui no Jardim Lucélia, pessoal, a Luísa, tá, pessoal, várias matérias da Globo, muito legal, Mistura Paulista chegando, e eu peguei aqui, pessoal, isso aqui, ó, tamo junto, e, ó, a rapaziada aqui, não vou falar o que vai acontecer, não, porque eu não posso falar, tá, pessoal, porque é no programa que você tem que ver, mas, ó, eu sou seu fã, parabéns pelo seu trabalho, tá, a melhor repórter da Globo, tá, quero ver ele na bancada lá, tá, obrigado, tá, tamo junto, Renancio.